Agora tivemos treta de Zé Love com o Juninho. Juninho foi falar com o Zé Love e o Zé Love falou, ó, quero papo contigo não, agora não, filho, agora não, agora tô no meu momento. E aí o que aconteceu? Começou ali uma troca de farpas, cara, meu Deus do céu, que furacão que passou por aqui, velho, não é na Flórida não, é na Fazenda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Estamos chegando perto dos 400 mil seguidores, então eu peço pra você dar aquela força se inscrevendo no canal e vambora pra mais um vídeo, minha gente. Ó o pau torando, ó o pau torando. É assim, você é assim. Tem que ser do seu jeito. É, gente. Eu quero que abra a porta. Tá tudo bem, tá tudo bem que é brigar dentro do grupo. Eu não tô brigando cedo nem. Tá tudo bem, agora fala voltou. Eu não tô falando, eu tô falando que faz quatro vezes que às vezes eu tô falando uma coisa, você me corta, você é mais educado. Não, mas eu não sou mais educado que você, cara. Você me corta assim, ah, não sei o que, não sei o que. Ah, foi, ele é prova, ele é prova, tudo não é prova. E ainda eu comentei com ele isso aí já faz dias, já. Não é hoje não. Ah, então o que você não falou comigo? Porque eu tinha respeito, cara. Experiente. Todo dia eu ia ter falado. Eita, cara. Vai dar treta dentro de grupo, véi. É brincadeira, mano? Vai dar barraquinho dentro de grupo. Tretinha de Juninho e Zelove, cara. Acho que não é muito interessante nesse momento não, cara. Tomando pro base, que eles tiveram uma vitória hoje, mas o retorno de Sacha, pelo que parece, chacoalhou um pouco a turma do Zelove, né? Porque o Yuri, pelo que parece, mesmo o Yuri sendo esse cara meio falso, oportunista, ele tá desbancando ali, né, o Zaki, todo esse pessoal, porque ele tá utilizando o retorno de Sacha como uma arma de ataque no grupo do Zelove. E pelo que parece, tá atingindo a galera, porque eles tão brigando entre si. Pô, o Juninho e o Zelove tá tretando agora? Cara, pra mim o Zelove tá baqueado, mano. O Zelove sentiu. Sentiu o retorno do Sacha. Enfim, quero que você deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, faz uma análise de jogo aí pro Rafa, tá certo? Vamos ver se a gente pega 400 mil seguidores aqui, né, no canal do YouTube. Então, clica no botão vermelho e é nóis!